Seja. 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 It´s too damn cold to be sitting in the mud. Hey, let me help you up. Piss off. He, just off. You don´t need to bite my head off. I´m not a kid. Ei, meu amigo, eu tenho que te dizer, você morre pior do que eu, mas eu dormo em garros. E você? Oh, nós nos encontramos um maldito. Real grande, hein, asshole? Olha, cara, eu não preciso mais um inimigo. Você provavelmente não, também. Então, vamos ver o que está acontecendo. A gente vai fazer a gente livre. Follow-me. Eu acho que não há muito tempo para você em casa. Você está preparado para essa bebida? Vou dar a mão para a minha mão. Vou dar a mão para a minha mão. Ah! Oh, boy. Jeeze, man! You done broke the latch! Well, on train food, my new friend. Hey, they're hitting them. Our secret stage is just over. Where the fuck are you? Those are my fire! Wake up! Stinking trunks. A couple of losers. Hey, come say that to my face. Sure, sure, sure. Oh, well, well, we should get out of here. Hey, come here! Shake it out. Come here! Shake it out! Hey! Come here, shake it out! Hey, move the house! Come on, buddy! Oh, shit! Take it off! You, you! Yeah, woo! Ha, ha, ha! I'm just kidding. I'm hard to move while I stand, John. I'm getting up to you. Hey! This shit kicked out! Fuck! Fuck! Shit! 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 Ah! 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 Fuck! Bitch! Hã? 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 Nã! Mã? Vai! Lançosuseram. Ah! Ah! Fuck off! Ah! Fuck off!